Tá dando gagal, mamãe? Ah! Mamãe tá balançando, ué? É? Pra ele mimir? Você tá balançando pra mimir? Que ele vai comer agora? Hum, que gostoso. Gostoso, né? Que delícia essa comida. Quem vai mamar agora? Pega outro, ó. Macaco também quer. E a Lili também quer. É o que? Não, amigo, sei. Macaco. É o quê? Esse. O que é que tem o Mickey? Mickey. O que é que tem o Mickey? Ele já comeu agora. Quem vai tomar um gagal agora? Seu. Quem é que vai tomar gagal? Seu comida. É a Lili que vai tomar um gagal? Seu comida. Seu comida. Seu comida. Seu comida. Seu comida.